São apenas nove meses que podem ser eternizados. A gravidez, um momento mágico na vida da maioria das mulheres, se transforma em obra de arte. Para isso, uma artista plástica do Rio utiliza gesso, paciência e muita criatividade. Marcela não vê a hora de Mariana nascer. Mãe de primeira viagem, ela quis eternizar o momento da gravidez. Dizem que a mulher grávida tem mania de passar a mão na barriga, eu tenho realmente. E aí, depois que sair a barriga, eu passo a mão na escultura. A ideia de reproduzir o corpo de gestantes nasceu há dois anos, quando a artista plástica Sandra Tavares ainda estava na faculdade. E a relação com as modelos não termina com a entrega da escultura. Eu queria saber como é que ela está e a gente vai poder ter essa troca. Em apenas 20 minutos, o molde fica pronto para ser trabalhado. Depois, a peça vai levar novos banhos de gesso até receber uma pintura personalizada. Em uma semana, a escultura, que marca um momento especial para a mãe, já pode ser levada para casa. As barrigas ganham um toque colorido de acordo com o gosto da cliente. Marcela fez questão que a avó de Mariana também participasse. O resultado é uma obra de arte que representa as três gerações. Esse é o meu primeiro dia das mães com mãe. Os outros eu só comemorava com a minha mãe. Agora é o seu primeiro já me sentindo mãe.